Alexandre, todo convidado que vem aqui, eu peço para ele se definir e falar um pouquinho dele. Como você não vai ser diferente, quem é Alexandre? Bom, eu sou natural de Belém do Pará, morei nos Estados Unidos por 20 anos, mais uns 23, mais ou menos, estou de volta ao Brasil. Sou formado em administração de hotéis nos Estados Unidos, pela Georgia State University, gerente-geral de hotéis, e tenho como hobby o estudo da ufologia. De forma resumida, é isso aí que eu faço, é o que eu sou. Que bom. O que é ufologia? Estudo o que, basicamente, ufologia? Vamos começar pelo nome, ufo, ufologia. Ufo é disco voador, então é o estudo de disco voadores. Mas este é o nome dado antigamente. Hoje em dia existe uma nova nomenclatura, o AP, o estudo de UAP, que também é uma sigla em inglês, como é ufo. O AP é Unidentified Aerial Phenomenon, ou seja, fenômeno aéreo não identificado. Aéreo não identificado. E uma pergunta que todos fazem, estamos só no universo? Tem mais criaturas no universo? Não estamos só no universo. Na verdade, seria um grande desperdício de espaço se esse firmamento fosse um grande vazio. Não é. Temos, especialmente agora com a descoberta de exoplanetas, nosso sistema solar, estão em outros sistemas solares, fora do nosso, e são centenas de planetas que podem suportar a vida como a conhecemos, fora a vida de outras maneiras, fora a nossa biologia, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, existem planetas que podem ter vidas, seres humanos, normal, oxigênio... Sim, tem, sim. Se você tem uma ideia, por exemplo, o universo como um todo tem cerca de 13 bilhões de anos de existência. 13 bilhões de anos. Lembre-se do número aí. O nosso sistema solar só tem 4 bilhões de anos de existência. É muito mais antigo do que o nosso próprio sistema solar. Então, tem muita coisa aí fora. Tá, mas assim, o fato de... Não, a gente não está só no universo, mas a gente fica no campo da suposição, a gente tem algo concreto que prove que a gente não está só no universo. Olha, eu vou começar... Principalmente em vida inteligente, né? É. Eu vou começar pelo seguinte. Eu sempre gosto de citar um cientista chamado Bob Lazar. Quem é Bob Lazar? Bob Lazar é um norte-americano que foi convidado pelo Departamento de Energia. Pensava ele que ele iria desenvolver um sistema de propulsão avançado para, tipo assim, aviões de guerra, né? E ao chegar na área 51, ele foi obrigado a assinar um documento de non-disclosure, que é um documento que diz que você não deve falar o que acontece ali sobre o peso de ser preso, multado e tarará, tarará. Ele disse, não, tranquilo, não tem problema algum. Aí ele assinou esse documento. Logo foi colocado num ônibus, que tinha janelas fechadas, que você não podia ver lá de fora, e lá de fora não ia quem estava dentro. E foi levado para a área S4, que é uma área adjacente, chega a cerca de 6 quilômetros de distância, mais ou menos, da área 51. E ao chegar lá, no pé da montanha, abriu um hangar, eram nove hangares. Esses hangares, detalhe, são disfarçados, de forma que quando você olha de cima de um satélite, você não acha, não vê que tem uma porta ali, aquela porta da mesma cor do resto da montanha. E lá tinha um desculpador. E foi ali que ele descobriu que ele iria fazer engenharia reversa. Você sabe o que é engenharia reversa? Pegar um equipamento, como um celular, por exemplo, ou uma televisão, desmontar e replicar aquela tecnologia. Então, ele foi instruído, para descobrir qual é o sistema de propulsão que eles usam para se deslocarem na nossa atmosfera a 25 mil quilômetros por hora, fazendo curva de 90 graus, sem que haja nenhum efeito da força da inércia. Bom, eu vou falar agora de forma resumida, porque a história é bem grande. Resultado. Em 1989, ele foi o primeiro cientista que desvendou a existência de um elemento, chamado elemento 115, que não estava na nossa tabela periódica. Ele disse que esse elemento é usado em conjunto com o equipamento, como se fosse o combustível, digamos assim, para criar um campo antigravitacional, o qual possibilita a nave se deslocar em várias maneiras radicais e tal e tal. Obviamente ele foi perseguido, perdeu o emprego, não vou entrar em todos os detalhes, como eu falei, a história dela é bem longa. Esse mesmo elemento foi sintetizado anos depois, cerca de 10, 11 anos depois, por um laboratório na Rússia, com colaboração de um suíço e ajuda norte-americana. Digo, ajuda norte-americana, porque eles cederam um isopodo de amerício para poder fazer pequenas partículas totalmente instáveis, gastaram milhões de dólares para sintetizar esse elemento 115 e foi provado a existência dele, desse elemento, em mil, não, em 2011, se não me engano, em 2010, 2011, quando ele havia já publicado em 89 a existência desse elemento que não estava na tabela periódica. Essa é a primeira. Você acaba de assistir um corte de algum episódio do canal Pense Diferente Podcast. Se quiser assistir o vídeo na íntegra, vai lá no canal Pense Diferente Podcast, já se inscreve no canal, clica lá no sininho de notificação, porque o YouTube já se encarrega e manda para você os episódios, e também para assistir ao vivo todos os episódios, é lá no canal Pense Diferente Podcast. E nesse canal de cortes, por ser o canal oficial, também já se inscreve no canal e compartilha nosso conteúdo. Valeu! Tchau, 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 tchau.